Ih, rapaz. Ih, lindão. Aparece aqui no vídeo do Tecnobrazuca. Px, psi, psi, psi. Sony. Sony. Ei. Vem cá, rapaz. Ei, o que foi? Bora cortar o cabelo. Vou botar o cabelo do rapaz ali, ó E aí pessoal, vim aqui no supermercado Fazer umas comprinhas do domingo E descer o moleque ali pra cortar o cabelo E vamos começar esse dia, né? Queria ele dar tomada às 10h30 Acredito que ele vai durar o dia todo Mesmo com todas essas filmagens e fotos que eu vou fazer E é isso aí Pessoal, essa câmera nova do iPhone Essa câmera principal, ela tem abertura f1.5 O que significa isso? Que é uma lente bem aberta, tá? Bem aberta mesmo pra entrar a luz E quanto mais aberta a lente Menor a profundidade de campo Ou seja, você tem esse desfoque natural, tá vendo? Porque o foco bate na minha mão E conforme vai se distanciando Vai ficando com menor profundidade de campo Ou seja, vai ficando desfocado Então é um teste aí pra vocês sentirem aí Infelizmente não tem um iPhone 12 Pra gente fazer a comparação Caramba, eu paro de me filmar E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, paro de me filmar Esse é o vídeo selfie em 4K30, né pessoal, câmera frontal Agora o notch está reduzido ali nas laterais Parece que ele está um pouquinho mais espesso, né Parece que ele cresceu um pouquinho para baixo Mas é o mesmo conjunto de câmeras aí dos outros modelos, né E aí, prefere assim ou prefere naquele modo cinematográfico? A câmera principal na filmagem Coloquei para a super grande angular e ela entra no modo mapa Vou testar o modo macro agora, pessoal Que é uma das novidades, né, dessas câmeras O celular ativa automaticamente o modo macro Como vocês vão ver agora, olha só Está na câmera principal, tá Conforme eu vou me aproximando O celular vai reconhecer Que a distância focal está muito próxima Pessoal, eu estava testando o modo macro Para ver como funciona aqui Primeiro de tudo, uma crítica É que o software da câmera, ele não me conta Que tem esse modo macro, tá É automático Ele faz de forma automática Você vê aqui que eu comecei a gravar em 4K60 4K30 E aí você tem uma distância Focal Minima para as coisas estarem em foco Vê que quando eu me aproximo, olha só Ele trocou aqui automaticamente Eu estou bem pertinho da flor aqui E você vê que ele ativa o modo macro sozinho Vou testar agora o modo macro Para vocês verem como funciona Eu estou na câmera principal Não sei porque ele está focando lá atrás Vamos tentar de novo Está bem centralizado aqui Não foca de jeito nenhum aqui nessa florzinha Foca, filho Cliquei na florzinha Ele deu um tique aqui E entrou no modo macro, tá Estava na principal É uma troca assim que Você vê que ele muda o enquadramento Então esse aqui é o modo macro em vídeo Vou tentar de novo aqui nessa folha A impressão que não está em foco Aqui está Aqui não está Chega mais pertinho E aí celular Vai entrar no modo macro não Estou bem pertinho Estranho hein pessoal Quero ver o detalhe da florzinha aqui Da flor Mas ele não entra Chega bem pertinho aqui Para ver se de repente ele muda E aí Vou clicar na tela Ah, agora sim Agora ele entrou Agora eu cliquei Para focar E ele entrou no modo macro Eu vou começar o vídeo Já na super grande Para fazer esse teste de novo Aí ele já não muda Ele já está no modo macro Basta você chegar perto Que a distância focal mínima Ela já está ativada ali Vamos lá de novo Olha a distância que eu estou Com a super grande De angular Olha a distância que eu chego E aqui tem uma distância certinha Que fica bem bonitinha Fica bem no foco Então basicamente pessoal Quando você vai tirar a foto Você pode tirar a câmera principal Porque se você se aproximar muito Do objeto A câmera vai detectar rapidamente Ela dá uma piscada ali E troca Para super grande De angular E o modo macro Fica ativado Agora quando é no vídeo Eu achei um pouquinho confuso Não achei que foi tão fácil Essa transição De uma câmera para a outra Eu precisei Tocar Na tela No ponto onde eu queria focar Para poder Entrar esse modo macro Aí em vídeo Beleza? Então bacana O modo macro Mas não achei perfeito Vou testar aqui No olho Da minha pequena É a Maju Vamos ver como é Que é o modo macro Já começando Com a super grande angular Olha só pessoal O detalhe né Estou quase encostado Nela Estou indo ali na casa Do meu amigo Ivan Que ele vai me ajudar A fazer os takes aí Do iPhone 13 Pro Max E cara galera Está me surpreendendo A bateria até agora Está com 60% Eu estou usando bastante O telefone Com esses vídeos e fotos Além do meu uso natural Eu estava mexendo no Whatsapp Dando uma zapeada Lá pelo Instagram Também vi um pouco De Youtube E tal Eu tirei de dar a tomada Da bateria Da energia Às 10h30 da manhã São 5h30 Pela minha experiência Se fosse outro telefone Que já era para estar Pelo menos com os 40% Eu creio então Que por esse ritmo De fotos Por esse ritmo De uso Dele hoje Eu vou conseguir chegar Até o final E aqui o Tecno do Atul Que é só desliga Quando apaga Essa é a selfie Cinematográfica Né gente Como vocês já estão vendo Já estão acompanhando E uma coisa Que eu tenho que dizer É que ela é restrita A 1080p Ou seja Full HD Em 30fps Você não consegue fazer Isso aqui Em 4K Tanto com a câmera frontal Como eu estou fazendo agora Como também Com a câmera traseira Pessoal Até aqui Essas fotos Que vocês viram Eu tinha esquecido disso Elas estão com Contraste alto Ou seja Eu mudei lá O estilo fotográfico Logo que você abre O aplicativo da câmera Mas é possível Você mudar isso E agora eu vou deixar No estilo padrão Estilo que a Apple Diz que é o padrãozinho Para as fotos Tá bom? Pessoal Agora eu vou testar O modo cinematográfico Com o Ivan Ivan está ali atrás Você está vendo Que ele está desfocado Eu dou um cliquezinho Na tela aqui E agora o Ivan Vai ficar em foco E eu vou ficar desfocado Dá um alô aí Ivan E aí galera Beleza? Ó Então eu posso Eu posso ir para longe dele Que eu fico desfocado E aí eu vou botar o foco Para mim agora E o Ivan vai ficar desfocado E é legal que você vê aqui Na interface da câmera Você vê ali um quadradinho Em cima do rosto dele Então a gente clica no quadradinho E ele volta para o foco E eu fico desfocado Então bem bacana O recurso aí Então só para vocês terem uma ideia De como funciona aí a interface Você vê que o quadradinho amarelo aqui Tá no meu rosto Mas quando eu mexo aqui Tá aparecendo também ali Um quadrado bem fino a linha Mas dá para ver Em cima do Ivan também E aí eu clico aqui nele Você vê que agora Ele está focalizando na câmera Ali na lente Então olha só Vou ficar distante de novo E fica focado na lente Então é assim que funciona Aproveitar que o Ivan está ali Fazer essa filmagem Com a câmera zoom de 3x Em 4K 30 fps Isso aqui é uma das novidades Agora a gente consegue Chegar mais distante Com a câmera zoom E a câmera zoom também é legal Porque você pode fazer Fotos de retrato Fotos de pessoas Essa câmera telephoto Ela deixa a pessoa mais apresentada Fica mais bonita na imagem Do que com a própria A grande angular Então agora eu vou fazer Umas fotos aqui Utilizando Essa lente telephoto E vamos ver Como é que fica Falando um pouco da pegada dele Eu acho ele um pouco desconfortável De usar gente Justamente pelas laterais retas Eu acho que Para esse tamanho Não funciona Essa lateral reta Embora seja bonita Ali Ela cromadinha E tal Eu acho que funciona Para o 13 Pro Para o 13 Mas para o 13 Pro Max Fica desconfortável E agora eu quero mostrar Para vocês gente Como o iOS Ele lida bem Com essa transição Entre as câmeras Você pode ver aí Eu estou na câmera Principal agora E aí vou Para a super grande angular Para você ver que a transição É bem macia Bem suave Dá 0,5x Ali para 3x Você vê que Cara É muito natural A transição ali Você nem percebe Então parabéns aí Para o iOS Nesse caso E aqui eu quero mostrar Para vocês Que esse celular Ele tem os perfis de cores Como eu disse Que você seleciona Assim que você Começa a utilizar O smartphone Você pode mudar Ali na parte de cima Você clica lá E ali você Começa a escolher Qual é O tipo de Padrão de cor Que você quer Se é o contraste rico Vibrante Padrão Se você quer O quente Ou o frio Então você pode mudar Isso a qualquer tempo Quando você escolhe um O celular Deixa ele fixo ali Todas as suas fotos Conseguem naquele estilo Bem pertinho Da formiga pessoal Olha só Está encostando nela Ivan Esse ano O iPhone 13 Pro E o 13 Pro Max Eles tem uma nova lente A lente tem uma abertura De f1.5 E quando você Tem uma lente Assim tão aberta Você diminui A profundidade de campo Então agora Vou fazer umas fotos Do Ivan Para a gente ver Como é que o celular Interpreta aí Então como é que Esse celular Mostra para a gente Esse novo tipo de foto Com essa abertura Então vocês viram Como é que fica aqui Com a câmera principal Sem nenhum tipo De artifício Você vê que O desfoque Ele é natural Da lente Agora eu vou utilizar O modo retrato Para vocês sentirem A diferença Pessoal Estou filmando agora Com uma Sony A6400 Em f1.4 Ou seja Está bem aberta A lente Essa distância focal Na cropada É equivalente A uns 50mm Então você vê aí Como é que é O desfoque natural Ali no Ivan Está focando No rosto dele Direitinho Então você vê Que o plano de foco Bate nele E para trás A profundidade de campo Vai desfocando Agora vamos ver Como é que funciona Com o iPhone Vamos comparar Como é que é O profissional A foto profissional O vídeo profissional Do telefone Com o iPhone No modo cinematográfico Esse desfoque aqui É um desfoque Do software Um desfoque computacional E aí você sente A diferença Para a 6400 Não é perfeito Eu vejo imperfeições Ali no cabelo dele No boné Fica um pouco embaçadinho O recorte Não é perfeito Mas quando ele está De frente para mim Assim eu sinto Que fica legal sim E essa filmagem Aqui está com 3X Deixa eu fazer com 1X Agora sim O desfoque em 1X Mais uma vez Para vocês compararem Deixa eu deixar Praticamente o mesmo Enquadramento Quando ele olha De lado Eu percebo Que o recorte Não é legal Mas quando ele está De frente Vocês percebem Que fica bacaninha Algo muito interessante Algo muito interessante Que dá para fazer Pessoal É modificar O foco Quando você filma No modo cinematográfico Ou seja Você pode ir no pós E durante lá Um trecho do vídeo Você pode selecionar O que você quer em foco Se você quer botar o rosto Se você quer botar ali O background O fundo E tal Você vê aí Que eu consigo fazer Essa edição Ou seja Eu consigo modificar No pós Fazer uma edição No pós Então Bem interessante Também O que o software Faz Nesse sentido Aproveitando Que eu ainda estou No clube do condomínio Do meu amigo São Quase sete da noite Aqui Então Essa é a câmera frontal Fazendo vídeo 4K Em 30 fps Isso aqui É a mesma coisa Do ano passado Não mudou nada Agora 4K30 Com a principal Né Sensor novo Mais abertura E você vê Que tem muito artefato Olha só Olha aqui Esses vagalumes Que ficam Né gente Aqui parece Até que está pior Que do ano passado Olha só Acaba Quando eu boto Na direção da luz Você vê Olha só Gostou do celular Gostou do iPhone 13 Gostou Gostou É Rapaz Beijãozinho Bom pessoal Está dando quase meia noite Aqui Eu vou encerrar O meu dia de testes Com o iPhone 13 Pro Max Estou impressionado Com esse primeiro dia Hoje a bateria dele Durou 8 horas e 30 minutos De tela ligada Olha o quanto Eu usei Esse smartphone Hoje Então pressuponho Pelas impressões iniciais Que esse é um excelente aparelho Para usuários hardcore Que usa bastante Faz edições Faz muita foto Vídeo Cara Eu imagino por aí Viajando E registrando As mais diversas fotos Com o iPhone 13 Pro Max Durante todo um dia Porque ele aguentou Cara Hoje ele aguentou Muita porrada Vídeos 4K Vários testes Fotos Toda hora o display ligado E ele tirou 12 horas de uso Então Então cara Excelente Primeiro dia De uso Uma impressão Excelente E é isso Digam aí O que vocês acharam Celular excelente Primeira impressão Excelente dele E é isso Vamos ver se eu consigo Fazer um review Para vocês Beleza Já sabe Assina o canal Deixa o like Ativa o sininho E compartilha com os amigos Um grande beijo Para vocês E até a próxima